Se não for o best titânio, pega esse que vem a copy, pelo menos você vai ter uma copy, e as granadas é boa Por que você não joga competitivo? Sem tempo Parei que competiu em 2016, mano. Ah, por que você não volta? Porque só tem panela, eu não tenho paciência de jogar com burro E montar time do zero hoje em dia não compensa Você joga com o nego que já sabe jogar o jogo, mas não vale a pena Ele vai chegar? Fala comigo Cadê esse infeliz do pão? Ah, vai se foder, mano, a moral, cara Tirei 9x9 desse O cara tá aqui na porra do fundo bi parado, cara. Olha isso aqui, mano. Fala qual que é o sentido, velho Pô, na moral, velho Pô, esse cara é muito burro, mano. Não tem panais aí, meu guerreiro Bom, cara, vai no shift e a primeira no meio, assim, tá tudo Pô, cara vai no shift e a primeira no meio, assim, tá tudo E aí, Beco, já o peito é uma conta lá, hein? Não vem mexer o saco não E aí, Beco, já o que é? Smokin' bomb, smokin' bomb Flash bomb Fumasa, ahem, assai Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Omni-kill você tá bem melhor agora na sua presença Skylion Low Skylion Low tá aí né o nome que ninguém o nome que é misturado com céu Lian que é o nome da sobrinha dele e Lola né ou seja céu céu da sobrinha de League of Legends tá aí o nome dele resumidamente por que esse cara puxa a granada numa trocação x1 meu Deus do céu é filho croissant era um jogo divertido aí ó para quem tava perguntando se vale a pena voltar a jogar é isso aí que você passa mano só só diversão entendeu aonde era para acabar ali arranque também né e atira que não pega só as coisas aí ó é só coisa bacana nesse joguinho procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição é verdade cara o rachará eu que porra velho caralho é demo cara isso deve ah cara você não fez isso não janela velho janela aí demo na moral demo Biosha deixa eu te explicar R$ 100 que eu que que ah não ela trolou ela mandou a real que mandou caralho quase que eu quero ver eu não sei te viado ué é Bia deixa eu te explicar esse bagagem divulgação mano cara você pode pagar mil reais para divulgar teu canal cara se você não tiver conteúdo para oferecer para o público não faz sentido tá ligado tipo posso divulgar mil canais aqui só que tipo se o canal não oferecer conteúdo a galera não vai se inscrever porque eu tô falando para ir lá a galera vai no canal que para conhecer o conteúdo porque eu tô falando tá ligado só que tipo se a galera não curtir ver que tipo não não é algo que faça eles querem ficar chino não faz sentido eles se inscreverem entende E aí 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 e calma o game pô o amigo disse nosso CPT disse aí ó eu também Coraio e E aí E aí E aí isso cara tá aqui na boca já cara me ajuda aí me선 o real valeu деньги Ah eu tô me travando aqui cara Gostei, gostei Não tem como ser membro via Pix Cara, se você dar a exclamação Pix Vai ter o bagulho pra você doar e fazer uma mensagem Você passando essa aba pro lado Tem uma parada lá que é de assinatura, tá ligado? Aí você pode escolher um valor de assinatura mensal Que você pode me enviar E o cara tá fundo bem no me ajuda, esse desgraçado Tudo depende das lindas ranqueadas, né? Tudo isso, mano Infelizmente não tem como eu saber Se der ou não Porque eu vou até as 6 horas Tá tudo pro base aí, mano Tudo pro base aí Um janelinha da queda ali do ar Um janela do ar Janela do ar Caminhando, tomo tiro Nem sei, mano Tem B aí Mano, os cara é muito estranho jogando Lento, né? Muito, muito lento Eles abrem bem depois, amigo Com um de vida, foda É porra, é MP você ganha só de logar no jogo Que isso? Vintão, mané Per mês, assim, retão Valeu pela assinatura, mano Como é que funciona mesmo? Matou o corredorário Matei Obrigadão pela assinatura aí, ô Necrons Vamos junto, mano O restado Obtempore O primo dormiu comigo aqui Eu acordei 5 ecas Sou gay Vai depender, mano Vai depender Se ele deixou Ele é gay, mané Se da sua parte Ele foi sem querer Eu sou um teste O gay é ele, entendeu? Tchau 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 Tchau